Bom dia galera, bem vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Marcos Ventura, esse é o canal Bora Ali Ventura e hoje nós vamos fazer um rolê para o Pico do Urubu. Pico do Urubu é o pico mais alto aqui de Mogi das Cruzes ele fica localizado mais ou menos a uns 1.150 metros de altura, tem um deck lá, o pessoal puro de parapente, paraglider e tal, vai bastante gente fazendo caminhada, sobe de bicicleta, tá? Eu vou mostrar o caminho para vocês, como é que chega até lá, qualquer coisinha eu deixo na descrição aí se alguém perguntar eu respondo, beleza? Bora ali! Bora! E aí E aí Tchau! É, choveu um pouco pra cá esse dia galera, olha aí como é que tá Se não tiver terra não tá completo né? Tchau! E aí 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 Tá bom, acho que tem uma galera ali se preparando para saltar, vamos lá dar uma olhada. Tudo onde o sol bate aí é emoji, menos aquela parte lá que é Jundiapeba. Brincadeira, Jundiapeba é da época. Então pessoal, como depende muito da posição do vento, geralmente o pessoal pula daqui. Daqui eles saltam e pausam lá pra baixo. Como o vento agora tá em outra direção, eles vão pular dali. Tchau, tchau. E aí galera, pra vocês verem aí como encheu aqui e tem gente chegando ainda. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui, esse aqui foi o vídeo do Pico do Urubu. Se alguém gostou, deixa um like, deixa um comentário aí, eu vou estar respondendo. E é isso aí galera, dá uma força no canal lá. E vou deixar umas imagens pra vocês do pôr do sol aí, beleza? Valeu, bora ali. Tchau. 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 Tchau.